Evangelho de João 1,45-51 Mestre, tu és o Filho de Deus, és o Rei de Israel. Felipe encontrou-se com Natanael e disse, Encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e também os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Natanael disse, De Nazaré pode sair coisa boa? Felipe respondeu, Vem ver. Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou, Aí veio um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou, De onde me conhece? Jesus respondeu, Antes que Felipe te chamasse, enquanto estava debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse, Tu crês? Porque te disse, eu te vi debaixo da figueira. Coisas maiores que estas verás. E Jesus continuou, Em verdade, em verdade, eu vos digo, Vereis os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, que as palavras do Evangelho apaguem nossos pecados.